Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje vamos falar de vários eventos que acontecem aqui no Estado. Você vai conhecer detalhes do Porto Alegre em Sena e também do FRAPA, Festival de Roteiro Audiovisual. Tem uma entrevista com a equipe do espetáculo, como diria a mamãe, do grupo Cuidado que Mancha. E amanhã, dia 30 de julho, comemora-se os 109 anos de nascimento do poeta Mário Quintana. E a Casa de Cultura Mário Quintana montou uma programação especial para lembrar a data. Eu converso agora com o Emerson Martinez Fortes, ele que é diretor da Casa de Cultura. Parabéns, né? Parabéns em nome do poeta. Obrigado, agradecemos o espaço e aproveitamos esse espaço que a TVA está nos dando para convidar, então, todo mundo para participar dos festejos dos 109 anos do poeta. O que vai ter exatamente nesses dias? Porque começa amanhã, né? Mas se estende até quando? Dia 30, 31 e 1º, nós temos uma série de atividades na Casa relativas ao poeta. Amanhã, nós temos visita guiadas, pela manhã e pela tarde, e sexta-feira também, contação de histórias. E à noite, nós temos, na quinta-feira, o espetáculo sobre anjos e grilos, da Débora Finocchiaro. Que é sobre a poesia de Mário Quintana. Que é sobre a poesia de Mário Quintana. Na sexta-feira, nós vamos ter o Salão Elétrico, com a Katia Suma e o Fischer, que vai falar sobre a produção literária do poeta Mário Quintana. E, no sábado à noite, o Transpoesia, com a Jussara e com o Léo. Tudo girando em torno da produção do Mário Quintana, dos seus poemas. E as exposições, que começam dia 30 e vão até dia 14 de setembro. Toda essa programação tem entrada franca? Toda a programação tem entrada franca. O legal da Casa de Cultura Mário Quintana é que ela está ali, bem no coração do Centro Histórico de Porto Alegre. E ela acaba atraindo muitas pessoas que estão passando, turistas. E vocês, quando fazem uma programação como essa, conseguem contemplar pessoas que até mesmo não estão muito ligadas na programação cultural da cidade. Sim, a casa tem essa característica. Nós sentimos isso no dia a dia, que as pessoas vão chegando, vêm visitando. E a gente sempre tem uma programação, durante a manhã, durante a tarde. E as pessoas acabam não só visitando a casa, mas também participando. E esse período agora que é de férias, a gente está tendo muito movimento. Então, a gente já está até pensando em poder ampliar para a semana que vem essa programação pela demanda da procura dessas peças de teatro e das visitas guiadas. Legal. Outros projetos da Casa de Cultura Mário Quintana agora para os próximos meses? Bom, esse ano a Casa de Cultura Mário Quintana comemora 25 anos. Então, a gente já está montando uma programação para setembro, que é no dia 25 de setembro. É a data comemorativa desses 25 anos. Já estamos montando uma programação que a nossa intenção é que dure um mês de festejos e atividades gratuitas. E, paralelo a isso, estamos montando o projeto da reforma interna da casa e modernização dos nossos teatros. Legal. Emerson, muito obrigado pela participação aqui na Estação Cultura. Lembrando, então, que a comemoração dos 109 anos de Mário Quintana acontece até o dia 1º de agosto, lá na Casa de Cultura Mário Quintana. E está em cartaz, no Teatro de Arena, aqui em Porto Alegre, até o dia 19 de agosto, o espetáculo teatral Concentração. A diretora Ana Paula Zanandréa tomou contato com o livro Ácido Sulfúrico, escrito há 10 anos pela belga Melina Othombe, durante residência na Bélgica. A história, basicamente, se passa dentro de um campo de concentração. É um programa, é um reality show, que se passa dentro de um campo de concentração especialmente feito para esse reality. Nesse reality, as pessoas foram habilitariamente presas e elas são forçadas a trabalhos de escravos numa fábrica têxtil. E quem não cumpre com a sua meta de produção é eliminado. Nós trazemos essa história como pano de fundo para questionar justamente a espetacularização da violência, a manipulação midiática e também a nossa passividade enquanto espectadores. Nós trouxemos então para uma fábrica têxtil, pegando a questão muito recente dos trabalhos de escravos em São Paulo, com estrangeiros. Então, dessa forma, a gente tenta contextualizar no Brasil. A gente trata também, assim, brevemente, a questão da exploração do corpo feminino também. Solta, solta o cabelinho dela. O decotinho, decotinho. Um pouquinho mais, mais, mais. Ai, que lindo! Ao longo do trabalho, além de ir adaptando essa dramaturgia, dessa novela para as nossas referências, e foi encontrando a partir daí uma linguagem que fosse unísona do grupo, para a gente ter uma medida entre a dureza, que é, na verdade, a crueldade, que é esse programa, que também é quase uma coisa que ri para não chorar. Então, a gente trouxe um pouco dessa crueldade, desse peso do programa para a peça, mas também trabalhou um pouco do humor, quase do escracho, assim, mas sempre um humor que ele é justificado. Ok, equipe, todo mundo pronto? Solta o play! Além disso, de trabalhar um reality show que lida com a violência, que também é uma coisa que está super forte hoje em dia, né? As pessoas estão sendo agredidas na rua, e aí tem também a mídia que vai lá e filma, e depois tem programas sensacionalistas que usam e manipulam isso, e também as pessoas ficam sensíveis, e aí tem uma política do medo, envolve várias coisas de tu presenciar a violência a partir da televisão também, né? Que é um veículo que tu está sentado na tua casa, confortável, então parece que o mundo é violento, que as coisas estão acontecendo em um outro lugar, e que às vezes não passa exatamente por ti, assim. Nós temos cinco atores que se reesvezam em 15 personagens, basicamente, então nós temos um ritmo muito ágil de troca de cena, atores que entram e saem o tempo inteiro se transformando nessas personagens, também para dar essa ideia de que os papéis na sociedade estão sempre mudando, não existem mais os opressores e os oprimidos, todos somos opressores e todos somos oprimidos. Então a gente traz essa questão teatral mesmo para o nosso questionamento. E nós seguimos com artes cênicas, o espetáculo, como diria a mamãe, do grupo Cuidado que Mancha, está em cartaz do espaço IABRS aqui em Porto Alegre, e a montagem marca os 20 anos da companhia, e nós recebemos aqui a Raquel Grabowska, ela que é diretora da peça, e também o ator e músico Sérgio Oliveira, que está no elenco e é responsável pela trilha. Tudo bem? Tudo bom. Raquel, parabéns, 20 anos de Cuidado que Mancha, é uma trajetória já. Muito obrigada pela parceria de vocês nesses 20 anos com a gente. E no caso desses 20 anos comemorados agora em 2015, vocês estão então estreando esse espetáculo, né? Como é que nasceu esse projeto? Esse projeto nasceu porque, quando eu era bem novinha, há 20 anos atrás, eu fiz um trabalho que era dirigido pela Patrícia Fagundes, e nele tinha alguns colegas, o Renato Santa Catarina, a Vi Cachaba, que continuam trabalhando no Cuidado que Mancha, e a gente fez esse espetáculo na época, eu trabalhei como atriz, e a gente fez o jantar, que a Patrícia dirigia. E foi um espetáculo que, na época, a gente rodou bastante com ele, nós todos estávamos no DAD, circulamos bastante, e acabamos, paramos com ele. E, nesse tempo todo, nós trabalhando junto no Cuidado que Mancha, volta e meia vinha a vontade, ah, vamos fazer de novo, vamos... E 20 anos ficamos falando disso. E há três anos atrás, a gente está, vamos fazer um espetáculo adulto agora, já fizemos muitos infantis, vamos fazer. E, daí, a gente se reuniu, eu reescrevi o texto. Esse texto fala exatamente do quê? É a leitura do testamento da matriarca. A mãe faleceu e se juntam as três filhas com dois maridos, tem uma solteirona, e tem um brilhante mordomo que acompanha a filha mais velha, que é essa solteira, e eles se reúnem para ver o que a mãe deixou para eles. E, nesse momento, o que acontece? A família está esperando, então, aparecem aquelas coisas, a ganância, o que é, as disputas entre as irmãs, as questões todas, e os personagens vão se revelando em cena, mostrando um pouquinho do que cada um é de verdade. Pelas imagens, a gente pode perceber que o público quase que está inserido dentro da sala de jantar desta família, né, Sérgio? Então, há uma proximidade muito grande. Sim, essa ideia, que tenha o clima de estar no lugar, assim, menos teatral, né? É de estar presenciando a janta. E nesse espaço que é muito legal, porque tem uma, pelo estado em que está a sala, você pode criar um clima, assim, de casa meio abandonada, assim, de oligarquia em decadência, entende? Que é muito legal, assim, você deve ter visto que é parede nua, né? Tipo, foi caindo o reboco durante os anos e nunca teve dinheiro para consertar, enfim. Então, é muito fácil criar esse clima nesse lugar, é muito legal. E a proximidade do público também é muito legal. Sérgio, uma das características do Cuidado que Mancha é sempre trabalhar com trilhas sonoras executadas ao vivo nos seus espetáculos, né, tanto adultos quanto infantis. E nesse caso, você também está assinando a trilha. Como é que foi dividir esse momento estético, né, de um grupo com o teu trabalho? Porque já faz parte da própria estética do grupo a questão musical. É, na verdade, isso é a magia da diretora, né? Que conseguiu, conseguiu fazer, são, mais que trilha, tem intervenções, assim, música incidental. Em alguns momentos, o mordomo, desde o personagem de mordomo, executa alguma coisa, né? E o resto são efeitos, assim, efeitos sonoros que se fazem escondido. Essa foi a maior dificuldade do trabalho, eu acho. Porque a gente conseguiu casar o Sérgio músico com o Sérgio ator e a concepção do Cuidado que Mancha, assim, na reta muito final. Porque a gente chegou a fazer uma trilha gravada. E eu não estava satisfeita, porque, assim, já é um espetáculo adulto, que não é a cara do Cuidado que Mancha. As pessoas estão acostumadas com o espetáculo infantil. Daí eu disse, eu queria muito que tivesse a estética, a pesquisa do radioteatro, a questão da sonoplastia em cena. Então, foi um trabalho bastante árduo fazer essa parte, assim, de colocar, tornar o espetáculo com a linguagem do Cuidado que Mancha. Raquel Sérgio, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Também estão no elenco a Lia Mota, a Morga Baldiceira, Renato Santa Catarina, Suzana Bitz, Vinícius Petri, Mariana Velinho, Rita Reus e Juliana Estrelau. É isso? Isso, é isso. Muito obrigada. A gente espera tu lá e todos os nossos telespectadores. Valeu. Bem, o Estação Cultura vai para um rápido intervalo e volta já. O Estação Cultura está de volta agora para falar da programação do Festival Porto Alegre em Cena, que chega à sua 22ª edição e já começou a venda de ingressos para o festival, que acontece de 3 a 21 de setembro aqui em Porto Alegre. E o Fernando Zunho, ele é diretor-geral de produção do festival e como é que foi amarrar todas essas datas, compromissos de outros grupos e fazer mais uma edição do Porto Alegre em Cena, que é um festival tão aguardado sempre. Exato. Tudo bem? É sempre uma ginástica, puxa aqui, passa daqui para lá, trabalhando a programação, as agendas desses artistas estão atribulados, todos eles, tantos de fora daqui de Porto Alegre, do Brasil todo, como de fora do mundo, tentar organizar as turnês quando são artistas internacionais ou tentar conseguir exclusividade quando eventualmente é o caso. Fernando, é uma programação muito extensa, fica difícil de falar de todos os espetáculos, mas a gente pode começar lembrando quem vai ser a grande atração da abertura do festival. A grande atração, isso foi um dos nossos pontos, a gente trabalhou nisso desde o início do ano passado, desde o início de 2014, que é a Meredith Monk, esse ícone da performance, da dança, música, é uma mulher que lançou a Laurie Anderson, que já esteve no festival também, e está aí completando, ano passado e esse ano, está nessa agenda desses dois anos, completando seus 50 anos de carreira e ela vem comemorar somente em Porto Alegre, então ela vem dos Estados Unidos para cá e daqui ela de volta para lá, para apresentar o seu trabalho The Souls Messenger. Pois é, e no mundo inteiro, muitos espetáculos de teatro de dança, né, se utilizam de trilhas sonoras com potas pela Meredith Monk. Exatamente, tem um trabalho dela vocal que é exclusivo, único, e ela é muito conhecida, além das suas outras facetas, por esse trabalho vocal que ela tem, e ela é muito estudada, muito assistida, ano passado ela estreou o seu espetáculo novo de homenagem a esses 50 anos de carreira. A gente está vendo imagens aí do lançamento, da programação do festival que aconteceu essa semana, ali no Solar, que abriga o Porto Alegre em cena, e falando em outras, aí o Luciano Labarce, né, que ele é o coordenador geral do evento, mas falando de outras atrações internacionais, alguns destaques. Nós temos aí, então, internacional o César Troncoso, que já esteve no festival, que é um grande ator uruguaio e vem com o espetáculo Marx em Sorro, tem o Jean Fabre também, assim como a Meredith Monk, pela primeira vez em Porto Alegre, com o espetáculo dele, que é um solo, que é o Atende, 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 por Mopé, que são cartas que esse ator escreveu para o seu pai e que o Jean Fabre resolveu montar. Então é a chance da gente assistir aqui em Porto Alegre, na nossa própria cidade, nos nossos palcos, trabalhos desses encenadores e artistas que são conhecidíssimos no mundo inteiro, que são estudados no mundo inteiro. Do Brasil? Do Brasil nós temos aí, então, grandes atores e diretores, esse ano uma programação bem calcada na programação brasileira. Então temos Márcio Abreu dirigindo Renata Sorrá, num espetáculo chamado Crum. A gente tem Basquervil com Uma Gaivota, um espetáculo muito bacana para discutir teatro mesmo. Nós temos a Grace Passor dirigindo a Yara de Novaes e a Débora Falabella, no Contrações, as duas ganharam prêmio. Leona Cavalli. Leona Cavalli fazendo a Frida Kahlo, que é um ícone, as duas, uma grande atriz de cine de televisão e teatro, que é a Leona Cavalli, fazendo esse personagem ícone das artes plásticas, que é a Frida Kahlo. Tem também a programação do Prêmio Braskem, que reúne os espetáculos locais. Esse ano são quantos espetáculos? São dez, são sempre dez os espetáculos locais do Braskem, que a gente escolhe. E tem aí também uma programação maravilhosa nossa. Homenageados deste ano? Homenageados. Temos João Carlos Castanha, merecidíssimo, com o espetáculo Até o Fim, que vai ser gratuito, na Bruno Kiefer. Lançando livro nessa coleção que a gente segue conseguindo fazer, que é o Gaúchos em Cena. Então, esse ano, homenageando o Mauro Soares. E a nossa madrinha do ano, que é a Adriane Mótula, aí, há 30 anos fazendo teatro com garra e paixão, à frente da sua companhia, que é a Extravaganza. Fernando, ingressos já à venda, né? Ingressos já à venda para alguns espetáculos. Temos uma programação de música maravilhosa e muito bacana, que já está à venda no Araújo de Viana. A gente quis também usar esse espaço, que é nosso e que é muito bacana, no centro da cidade, na Redenção. E os espetáculos, basicamente, a programação do Teatro São Pedro, mais o César Troncoso, com o Marques em Sorro, já estão à venda. E no dia 23 de agosto, a gente abre, daí, a venda para todos os espetáculos da programação. Legal sucesso aí no Porto Alegre. Obrigado para todos nós. Bem, e o Santander Cultural provou, até o dia 16 de agosto, o período de visitação de uma mostra super bacana, que ocupa lá o Centro Cultural. É a exposição Plano de Observação, do artista plástico carioca, José Damasceno. José Damasceno atua desde a década de 90 nas artes plásticas e já expôs na Bienal do Mercosul. Neste trabalho, cinco instalações de grande porte refletem sua pesquisa da relação entre o espaço e o pensamento, uma de suas principais questões. Para mim é algo bastante surpreendente e a reunião desses momentos, como você falou, que foram muitos e cada um deles com bastante empenho e concentração. E aqui eu estou tendo o privilégio de reuni-los, coisa que para mim não havia visto antes. A parte racional do trabalho, ela é totalmente vinculada ao pensamento, né? O Damasceno, inclusive, é um artista erudito, uma pessoa muito lida, com domínio de filosofia. Então, existem aí questões, digamos, existenciais e filosóficas que estão imiscuídas dentro desses objetos, dessas obras. E a fantasia é o lugar onde o artista delira, quer dizer, então, essa obra tem essa ambivalência porque ela lida ao mesmo tempo com o real e com o absurdo, com o pensamento e com o delírio. Eu acho que essa é a grande inteligência desse trabalho. Essa tentativa de, como se estivesse olhando pela primeira vez as coisas e elas possuem em si uma inquietação sobre o que é isso, né? O que elas estão trazendo que nós desconhecemos? Eu também, de uma certa forma. Então, a crítica que você levantou estaria relacionada a essa busca por uma forma de trabalhar a invenção e a imaginação que pudessem estar reunidas. José Damasceno é um dos artistas brasileiros contemporâneos mais reconhecidos tanto no Brasil quanto no exterior. Ele tem obras em locais tão diversos quanto o Instituto Inhotim, em Minas Gerais, e o Museu de Arte Moderna, em Nova Iorque. E agora nós falamos sobre o Frapa, festival de roteiro que acontece semana que vem na Cinemateca Capitólio, aqui em Porto Alegre. E nós conversamos com o produtor do festival, o Pedro Guindani. Tudo bem, Pedro? Tudo bom, Nilton. Qual é que é a característica do Frapa? O Frapa é um festival que foi criado em 2013, ele está na sua terceira edição agora, em 2015, cujo objetivo principal é formar um polo de roteiristas aqui na cidade de Porto Alegre. Então, a gente promove diversas atividades como mesas de debate, mostra de curtas-metragens com ênfase em roteiro, rodadas de negócios com a participação de roteiristas, de produtores e de emissoras de TV. Temos também o concurso de roteiros e, enfim, diversas atividades voltadas exatamente à qualificação e aprimoração do roteirista e do roteiro audiovisual do Brasil. São oficinas, também alguns debates e conversas com o público. Como é que funciona? Quem é que pode participar? O evento está com inscrições abertas ainda para participação nas mesas de debate, nos workshops e na masterclass. As inscrições para rodadas de negócios e para o concurso de roteiros já fecharam, mas para as demais atividades ainda estão abertas. E contam também com a participação de inúmeros roteiristas com grande projeção no cenário nacional e latino-americano, como o Pablo Stoll, roteirista do Whisky, que é um filme que passou no Festival de Cannes e em Sundance também. O Thiago Dottori, roteirista da série Psy, da série Pedro e Bianca, do filme Vips. Enfim, de inúmeros roteiristas que têm bastante destaque no cenário. Alguns temas que estão em debate aí durante essa edição do Frappa. O nosso conceito desse ano é o Além do Ponto de Virada, que se propõe justamente a pensar, depois que já houve uma virada no cenário da produção audiovisual proporcionado pela Lei 12485, que promoveu uma maior inserção de programação nacional na televisão, fechada especialmente, agora o que a gente faz? Para onde a gente vai agora que já foram trilhados alguns caminhos? Então, ao longo das nossas mesas de debate, vai se falar não apenas da criação do roteiro, de aspectos voltados à identidade regional presente nos roteiros, que a gente vai ter uma mesa muito legal com o Jorge Moura, roteirista da Rede Globo. E, além disso, também teremos aspectos voltados também ao papel do roteirista nesse cenário, nesse desenvolvimento da produção audiovisual do Brasil. Um dos temas, por exemplo, também é essa relação de diálogo e talvez de transição também entre o roteirista e um produtor de cinema também. Isso, também teremos. Porque são as várias etapas, quer dizer, o roteiro é uma das etapas, mas ele se relaciona diretamente com todas as etapas de produção. Exato. E a gente vai ter também uma mesa de debate contando com a presença de pessoal de programadoras e produtores e roteiristas, justamente para discutir essa relação entre o roteirista e o produtor, porque é uma coisa que já é a primeira grande relação que existe na produção de um filme, que é quando vai se começar a planejar o que vai ser o filme, o que cai, que vai ter o filme desde esse primeiro momento. E, como um contraponto a isso, também vai ter o workshop do Pablo Stoll, que vai ser voltado a escrever pensando no orçamento ideal e reescrever pensando no orçamento real, que é sempre reescrever pensando nas limitações que o roteirista acaba tendo para a realização. E o bacana também é que o festival vai acontecer lá na Cinemateca Capitólio, que foi reentregue à comunidade de Porto Alegre, um espaço ícone do nosso cinema. É um espaço maravilhoso, que felizmente está disponível desde maio desse ano e que vai ser muito bom a gente poder realizar o Frapa lá. A gente vai ter uma atividade que vai ser a nossa mostra de curtas-metragens, que vai ser no Cine Bancários, também ali pertinho. Mas vai ser um prazer realizar o Frapa desse ano na Cinemateca. Pedro Guindani, muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Lembrando, então, que o Frapa 2015, ele acontece do dia 4 ao dia 6 de agosto lá na Cinemateca Capitólio. E o programa de hoje fica por aqui. Tchau e até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus